Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 345 dividido por 12? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 345 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 12. Vamos estudar essa tabuada juntos. 0 vezes 12 é 0, porque é nenhuma vez 12. Agora, 1 vezes 12 é igual a 12. 2 vezes 12 é o mesmo que duas dúzias. você sabe, é 24. É só somar 12 mais 12. Se você colocar mais 12 aqui, você encontra 36, que é o resultado de 3 vezes 12. Adicionando 36 mais 12, você encontra 48, que é o resultado de 4 vezes 12. Colocando mais 12, você encontra 60, que é o resultado de 5 vezes 12. Adicionando mais 12, você encontra 72, que é o resultado de 6 vezes 12. Agora, 7 vezes 12 é 84. Basta pegar o 72 e somar mais 12. Somando mais 12 aqui, você encontra 96, que é o resultado de 8 vezes 12. E colocando mais 12, mais 12, você encontra 108, que é o resultado de 9 vezes 12. Agora, com a tabuada de multiplicar do divisor assim do lado, fica muito fácil. Você vai ver. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 3 é menor que 12, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 34. Como ele é maior que 12, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que 3 vezes 12 é 36 que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 12 é apenas 24. Eu escrevo 2. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 12 é 24. Eu escrevo bem aqui. Aí, eu realizo uma subtração. Essa é muito fácil, porque 34 tira 24, é claro, sobra 10. Até porque 24 mais 10 é 34. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 5 aí. Então, forma-se aqui o número 105 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 105 sem passar? Veja que 9 vezes 12 dá 108 que passa. Então, o número procurado é o 8. 8 vezes 12 é apenas 96. Então, eu escrevo 8 aqui no quociente. 8 vezes 12 é 96. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Agora, 105 tira 96. Quanto que sobra? Vamos fazer completando? 96. Se eu colocar mais 4, eu chego em 100. De 100 para 105, falta 5. Então, a gente está colocando mais 4 para chegar em 100 e mais 5 para chegar em 105. 4 mais 5 é 9. O resultado dessa subtração é 9. Se você precisar, verifique. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Significa que na divisão de 345 por 12, o quociente inteiro é 28 e o resto é 9. Por exemplo, se você quiser dividir 345 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 28 livros e há uma sobra de 9 livros. Porque 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 12 escolas. O quociente inteiro é 28 e o resto é 9. Se você quiser verificar que essa divisão até aqui foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Você deve encontrar o valor correspondente ao dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Eu estou dizendo para você que 345 é igual a 12 vezes 28. Você pega esse produto e adiciona a ele o valor do resto que é 9. Essa relação deve ser satisfeita. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do resto. Uma das maneiras que a gente pode organizar o resultado dessa divisão é dizer que ele corresponde a 28 inteiros e como ainda sobraram 9 bem aqui, a gente coloca assim, 28 inteiros e 9 dozeavos. Agora, isso aqui é o que a gente chama de um número misto. 345 dividido por 12 é igual a 28 inteiros e 9 dozeavos. Aqui neste canal, a gente gosta de simplificar sempre que possível. Então, a gente pode simplificar a fração 9 dozeavos dividindo em cima e embaixo por 3, não é verdade? 9 é divisível por 3, 12 é divisível por 3 também. 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Então, a fração 9 dozeavos é o mesmo que a fração 3 quartos. Dessa maneira, a gente pode dizer que 345 dividido por 12 é igual a 28 inteiros e 3 quartos. Mas se a gente quiser continuar com a divisão, professor, a gente pode? Claro que sim. Para continuar com a divisão, já que nós não temos algarismos visíveis para baixar, a gente coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 90 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 90 sem passar? Veja que 8 vezes 12 passa, então o número procurado é o 7. Eu escrevo 7 aqui no quociente. 7 vezes 12 é 84. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 90 tira 84, sobra 6, até porque 84 mais 6 é 90. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, uma vez que nós já colocamos a vírgula, a gente apenas baixa o zero. Formou-se aqui 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 60 sem passar? Professor, pode dar igual a 60? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Eu escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 12 é igual a 60. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 60 menos 60 é zero. Não sobra mais nada, então acabou. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 345 por 12 é 28,75. Vamos anotar bem aqui. Por exemplo, se você for dividir 345 reais igualmente entre 12 pessoas, cada pessoa recebe 28,75 reais. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Além disso, você pode compartilhar esse vídeo para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho